Então, começando a primeira aula de hoje, fazer o seguinte movimento, nível intermediário, na marcação de um, dois, três, o tempo todo, fazer o outro lado. Segundo movimento, uma força, sai do outro giro, e no giro duplo, o quadro da parede, fazer do outro lado, fazer o outro lado. Terceiro movimento, na variação, na variação da mochila, simples, bate e volta, com um giro de um cavaleiro, e com dois giro de um cavaleiro. Fazer para o outro lado. Quarto movimento. Uma introdução a forró eletrônico, com o Mildinho. E aqui, o Mildinho, com o Mildinho. ... se levou no lugar... ... no dia no lado do céu... ... e silocou o venda. E o que problema? Primeiro, uma figura aérea, nós chamamos de um dançante de leque, de um lado, de um Ok? Vamos, vamos lá!